Olá, meus amigos da Integral TV, eu sou a Michele Crisfepp e hoje a gente está aqui para falar sobre os carboidratos. Então, se você não quer perder nenhum tema do canal, se inscreva agora e ative as notificações para você não perder nada. E hoje, quem vai falar sobre esse tema é o nosso nutricionista esportivo Mário Feijó. E aí, pessoal do Integral TV, tudo bem? Vamos desmistificar aí algumas questões sobre carboidratos, a nossa principal fonte de energia. Mário, então para a gente começar, vamos explicar qual é a função exatamente dos carboidratos no nosso corpo. Vamos lá, o carboidrato é uma das principais fontes de energia que a gente precisa para nossas funções diárias, principalmente para você que treina e precisa de força para treinar. Então, isso quer dizer que quem não treina tem que pegar meio leve nelas. Exatamente, tem que tomar um pouco de cuidado porque carboidrato demais vai transbordar e vai para aquela gordurinha localizada. Perfeito, então agora vamos ver o que o nosso nutricionista acredita ser o carboidrato dos mais saudáveis e mais efetivos para os seus resultados. Bom, pessoal, um dos mais conhecidos, você que treina, a famosa batata doce. Então, vai ser o nosso primeiro carboidrato que a gente vai colocar no carrinho maromba, vamos dizer assim, o carrinho maromba. A batata doce é muito famosa, muito conhecida por ter um índice glicêmico mais baixo, então ela converte menos açúcar no nosso sangue, isso é um pouco mais saudável e ela também tem bastante fibra, então é um alimento de caloria bem controlada. É ideal para você que quer ter um ganho de massa muscular com qualidade ou para você também que quer perder um pouquinho de peso e dar uma saciedade muito boa. É, Deus foi muito perfeito, né, Mário? A natureza é perfeita porque os carboidratos da natureza, ela tem a sua proporção igual de fibras, né? E por isso que ela não causa esse pico glicêmico no nosso corpo. Exatamente, então a batata doce vamos colocar aqui como top 1 do nosso carrinho, por ela ter um controle de glicemia muito bom, dá uma excelente saciedade, é ótima para um pré-treino, por exemplo. Ah, bacana! E para quem não gosta de batata doce, tem outras opções, né? Sim, a segunda opção muito boa é a famosa mandioquinha, pessoal. Mulherada gosta muito, ela cai muito bem para a gente fazer o famoso escondidinho, o famoso purê de mandioquinha. Então a vantagem da mandioquinha é o paladar dela, que é muito gostoso e fica uma refeição leve e ela também tem os benefícios semelhantes da batata doce. Ela também tem bastante fibra, ela dá uma saciedade muito boa, a carga glicêmica dela é um pouquinho mais alta, mas é uma segunda opção muito boa para você. E a porção dela tem o mesmo nível de carboidrato? Ela é bem semelhante à batata doce, então seria a nossa segunda melhor opção dos carboidratos. Bom, acho que batata inglesa não tem quem não goste, né, Mário? E aí, será que ela também dá para a gente substituir entre a batata e a mandioquinha? Vamos lá, pessoal. A batata inglesa já é uma outra opção. O legal da batata inglesa é que o valor calórico dela é mais baixo, então ela faz mais volume no prato. Então para você, principalmente, que está querendo emagrecer e precisa comer mais, só que colocar menos energia para dentro, aí a batata inglesa é fantástica. Porque ela tem uma carga glicêmica mais baixa e calorias também, quase a metade de uma batata doce. Então a batata inglesa cai muito bem para você que está querendo mais volume de comida no prato, só que com menos caloria, com menos energia. A dica que eu dou é, sempre ela assada, grelhadinha, fica muito mais gostosa. Então essa vai ser a nossa terceira dica, nosso terceiro alimento, a famosa batata inglesa. E a batata pode fazer como o purê, se não é mesmo que você amasse e pronto, né? Mário, e a aveia? Eu vejo muito atleta que consome aveia, hein? Aveia pode? Pode e deve. A aveia é o café da manhã dos campeões, eu gosto de falar. É o alimento mais tradicional que a gente usa no café da manhã. Por ela ter fibra, é excelente para o nosso sistema intestinal, regula, equilibra o nosso intestino. E ela é muito boa por ter também um índice glicêmico baixo, dá muita saciedade. Então para você abrir o dia com aveia, é uma das melhores opções. Principalmente então para quem é constipado, seria o ideal? Também, exatamente. Você já começa a dar aquela quantidade de fibra que o nosso corpo precisa para o intestino funcionar, igual um reloginho. Igual um reloginho bacana. Então vamos inserir a aveia no nosso carrinho. Vamos lá. Mário, está super na moda agora esse mingauzinho de arroz, né? O que você acha dele? Mingauzinho de arroz, a estratégia dos bodybuilders pesados, né? Vamos lá. Por que que muito atleta, por que muito bodybuilder está usando o mingauzinho de arroz? Porque ele é bem calórico. Então, basicamente, 100 gramas do produto, você tem praticamente 100 gramas de carboidrato. Então é uma estratégia para você subir as calorias da dieta, subir os macros que a gente fala, com uma digestão muito fácil. Por quê? É o amido do arroz. É o que o bebezinho come, né? É o famoso mingauzinho da criança. Só que das crianças gigantes, no nosso caso, né? É. Então, além do nosso cremezinho de arroz, a gente também tem na mesma ideia, no mesmo conceito, a tapioca. Que é o amido da mandioca. De digestão fácil, bem calórica, muito boa como um pré-treino. Vocês só têm que tomarem cuidado, porque tem uma glicemia mais alta e é bem calórico. É. Então, é uma excelente opção, mas tem que saber usar na hora certa, para a pessoa acerta com o objetivo certo. Pegou a dica? Mário, e agora? Macarrão, arroz, integral ou normal? É, pessoal, essa dúvida que todo mundo tem. Então, vamos lá. A principal diferença, tanto do arroz, como do macarrão, integral para o normal. Primeira coisa, o índice glicêmico. O do integral, por ele ser íntegro, a casca, a fibra, está muito mais presente, diminui a glicemia do alimento. Com isso, outra coisa também bem interessante de vocês saberem, é a digestão. A gente tem uma coisa chamada esvaziamento gástrico. Então, o tempo de digestão do integral é maior. Então, o integral é muito bom para você, que está querendo emagrecer, que está querendo perder peso, que precisa ter mais saciedade. Então, essas são as duas principais diferenças. Índice glicêmico mais baixo e a maior saciedade, maior tempo de digestão. Então, se você está querendo emagrecer, vamos para o integral. Se você quer ganhar peso, quer ganhar músculo, quer comer mais, vamos para o normal, para o branco, que é uma estratégia mais interessante. Perfeito. A galera, eu gosto muito do arroz parboelizado. Então, você podia, a galera me pergunta muito qual que é a diferença. E qual que é a diferença do arroz? Tem o normal, o integral e o parboelizado, né? Eles são nessa ordem ou não? Nutricionalmente, tanto o arroz branco como o do parboelizado, eles são muito semelhantes. É mais, na verdade, uma mudança no processamento do arroz. Então, é o processamento dele que é diferente. Mas, para a grande maioria do público, nutricionalmente, eles são bem semelhantes. Mas o parboelizado tem mais fibras que o comum ou não? Não, não. Não tem esse mito de ter mais fibras, não. É diferente do integral. Tá. Mário, agora fala pra gente. Aqui nós temos banana, maçã, melão. E a gente quer saber, fruta pode ou não pode? Vamos lá, pessoal. Lógico que pode. É da natureza, é saudável. Nosso corpo precisa. Vitamina, mineral e, principalmente, as fibras. Então, um erro que muita gente comete é tirar a casca da fruta. Então, as fibras estão principalmente na casca. Então, primeira regra, comer sempre a fruta com a casca. De preferência. Nunca suquinho de fruta, hein, gente? Evitar o suquinho, principalmente, junto com o almoço, junto com a refeição sólida. Outra coisa que é importante é as pessoas entenderem que a fruta tem frutose, que é o açúcar da fruta. Então, a fruta é saudável, é legal sim, mas com moderação. Então, ela tem uma caloria mais alta, ela é muito legal, mas a gente tem que tomar cuidado, o horário que vai comer essa fruta e em qual contexto ela está inserida. Tá, poderia ser como uma sobremesa? Até pode, se a pessoa está ali, um controle de peso, já está com um físico legal, está bem. Mas se você está querendo, por exemplo, emagrecer ou perder peso, a gente tem que ver até que ponto isso está bem calculado na sua dieta. Então, as frutas são saudáveis, mas a gente tem que ter uma atenção com o horário e com o resto dos carboidratos que você está comendo no dia na sua dieta. Mário, muito obrigada pelas suas informações. Se você que está assistindo esse vídeo ficou com mais alguma dúvida sobre carboidratos, manda aqui para a gente que o Dr. Mário vai responder para vocês. Então, pessoal, é isso aí. O carboidrato não é o vilão da história e nem o mocinho. A gente tem que saber usar na quantidade certa, na hora certa e para o objetivo certo. E olha, pessoal, não percam o próximo vídeo. Vamos falar de... Proteínas! 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 Proteínas!